O homem na estrada recomeça a sua vida Diga tecido acerto em contas e com a vinha que bate Diga tecido acerto em contas e com a vinha que bate De pé às seis da manhã ele foi tomar banho Fez amor com sua esposa, falou pra filha eu te amo Tranquilo ele preparou sua marmita Mais um dia de batalha, marcando uma nova vida O seu passado no crime ele tenta esquecer De volta à sociedade, jurou não mais se envolver Mas sempre soube que corria perigo Quem já foi um vida louco, deixa vários inimigos Na saída do portão, com fé ele se venceu Viu gente se aproximando, seu corpo estremeceu Notou que todos estavam de peça na mão Alguém gritou Deus perdoa, mas aqui não tem perdão Desnorteado, voltando e no instinto animal Desentocou sua gloquia enterrada no quintal Ali era só um homem em defesa da família Deixou morrer o operário, reviver o homicídio Dia de fúria Dia de fúria Pegaram sua família e ele só sai o ferido Mas quando estiver de volta, alguém vai correr perigo Já não tem nada a perder e nem teve mal algum Sabe a que horas e onde pode encontrar um por um Seu desejo de vingança hoje é sua conduta Dia de fúria 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 Aê! Mundão assombrado Bruninando tá de volta, tá ligado? É nóis do ar A saída do portão Com fé ele se vendeu E o gente se aproximando Seu corpo espremeceu Doutou que todos estavam De peça na mão Alguém gritou Deus perdoa Mas aqui não tem perdão Desnorteado, voltando e no instinto animal Desentocou sua gloquia enterrada no quintal Ali era só um homem em defesa da família Deixou morrer ou operar Reviveu o obscida Dia de fúria 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 Fúria de fúria de fúria Dia de fúria Dia de fúria Fúria de fúria de fúria de fúria